E agora o Senhor está acertado Antes de trazer a vocês o que Deus me trouxe de coração Eu quero deixar minha palavra de gratidão a Deus por estar aqui Deus abençoe o pastor dessa igreja O pastor Roberto Lentini A sua esposa Irmã Celeste Esse casal que a gente estima e respeita O pastor Roberto é um amigo A gente se encontra quase todo dia Ali na igreja sede E a gente tem uma reunião Que Deus respeita o Espírito Santo O Espírito testifica contigo Que Deus possa abençoar os obreiros Os servos de Deus, as irmãs Deus abençoe a todos vocês Parabéns pela iniciativa E dotado com a igreja que ora A gente vê a diferença Quando a igreja busca, quando a igreja ora Quando a igreja está consagrada Está sempre um clube diferente E sempre uma manifestação Então parabéns pelo trabalho que Essa igreja tem feito junto com o seu pastor E por essa ideia dessas sete noites Deus Toda certeza se agradou muito disso E a Bíblia diz Que quando nós buscamos Nós nos encontramos A igreja está buscando o favor de Deus Daqui a pouco você vai contar Se é o favor de encontro Então que Deus abençoe vocês Quem trouxe vida? Quem trouxe vida? Quem trouxe vida? Hoje é uma noite Tem um tema Que se dirige a milagres Maravilhas Nosso Deus é o Deus que opera Pai e sinais Então eu quero ler para vocês Marcos Marcos capítulo 2 Marcos evangélico Marcos evangélico capítulo 2 Verso 1 Marcos evangélico capítulo 2 Marcos evangélico capítulo 2 Marcos evangélico capítulo 2 Marcos evangélico capítulo 2 São livros de leitura rápida Porque tem muita gente Que não tem o ato da leitura Principalmente brasileiro Na sua maioria Não tem o ato de ler Então é uma forma De incentivar você a ler O pessoal não se intimida Você lê esse livro Em menos de duas horas Livros que tem Uma mensagem de Deus Para a sua vida E tem também Eu trouxe aqui Alguns DVDs que sobraram Na nossa viagem Tem alguns temas Trouxe aqui A minha pregação De Gideões 2011 Missões e as Revelações Do Apocalipse Essa mensagem Aqui eu falo Especificamente Sobre escatologia Mas com a harmonia Do livro das revelações Foi um dia muito lindo Na segunda-feira Do encerramento Dos Gideões Tem também A minha pregação Dos Gideões 2010 Essa mensagem Eu falo um pouco Sobre Moisés Sobre a tenda do taberná Debaixo da nuvem Cheio da glória É uma mensagem Especial de Deus E tem essa outra mensagem Que foi gravada Na Um Márcio Também em Cambuiú Só que não no Gideões Foi no Congresso Dos Jovens Babilônia Nunca mais Tempo de Recomeçar São DVDs E vão te abençoar Muito Tá bom Esse vídeo De bênção Na sua vida Tá em promoção Tá bom Janeiro Tá na média Limitação Esse DVDs Aqui Tudo com Não sei quantos por cento De desconto Amém Olha pra quem tá perto Diga Leva o kit Do pregador Só que encontrou Marcos Capítulo 2 Verso 1 Em reverência A palavra Fique em pé Por favor Dias depois Entrou Jesus De novo E Cafarão E logo Correu a notícia De que ele Estava em casa Muitos Afluíram Para ali Tantos Que nem mesmo Nos lugares Junto a porta Eles cabiam E anunciava-lhes A palavra Alguns foram Ter com ele Conduzindo um paralítico Levado por Quatro homens E não podendo Aproximar-se dele Por causa da multidão Descobriram O eirado No ponto Correspondente Ao que Ele estava E fazendo uma abertura Baixaram o leite Em que jazia O doente Vendo-lhes a fé Jesus disse ao paralítico Filho Os teus pecados Estão perdoados Mas alguns Escrivas Que estavam Assentados ali Arrazoavam Em seu coração Porque fala Ele deste modo Isso é Laspenia Quem pode Perdoar pecados Se não um Que é Deus E Jesus Percebendo logo Por seu espírito Que eles assim Arrazoavam Diz Por que arrazoaram Sobre estas coisas Em vosso coração Qual é mais fácil Dizer ao paralítico Que são perdoados Os teus pecados Ou dizer Levanta-te Toma o teu leito E anda Verso 10 De Marcos 2 Ora Para que saibais Que o filho do homem Tem na terra Poder Para perdoar pecados Diz-se ao paralítico Eu te digo Levanta-te Toma o teu leito E vai para a tua casa Então ele se levantou E no mesmo instante Tomando o leito Retirou-se A vista de todos A ponto de que se admiraram E deram glória a Deus Dizendo Jamais Vimos Coisas Amém Peça o seu leito Por favor Peça o seu leito Os seus olhos Hoje em dia Se você puder Levanta a sua mão de aí Para você Diga Deus Mais forte Deus Neste momento Nós estamos ouvindo a palavra Nós estamos ouvindo a palavra Fale comigo Senhor Fale tudo aquilo Fale tudo aquilo Que eu preciso ouvir Em nome de Jesus Procure a pessoa mais bonita Que se encontrar Dê um abraço Dê um abraço Diga Deus A palavra Amém Amém Assim que você abraçar alguém Que eu venho abraçar você Sente-se por bom Já que ninguém me abraçou Eu vou continuar em pé Meus irmãos Quero comentar com vocês Algumas verdades Que Deus Que Deus Me faz aprender Nesse texto Tudo isso Concerdente ao tema E por isso Eu quero subordinar Essa palavra Ao tema Desse trabalho Nesta noite O tema geral Fala Sobre A necessidade De buscarmos O favor de Deus É o tema Proposto Para todo o trabalho Para os sete dias Para as sete horas Agora Nessa noite Eu recebi Convite do pastor Para que eu ministrasse A respeito De milagres E de maravilhas Ou seja É o Deus Que opera milagres E maravilhas O termo milagre A palavra milagre Ela tem Um sentido etnológico Muito amplo E muito Característico Milagre significa Sucesso Que não pode ser Explicado Pela racionalidade Ou pela razão humana Um outro sentido Para a palavra milagre Uma outra explicação Para ela Seria Sucesso operado Exclusivamente Pelas mãos de Deus Porque Ninguém mais Tem autonomia Para esse propósito Para esse fim Para fazer milagres Porque só Deus Tem autoridade Para isso Maravilha Ela tem um sentido Mais amplo A palavra Maravilha Ela tem um significado Um pouco mais Mais abrangente Maravilha Algo além de milagres Maravilha Ela não se refere Apenas a uma cura Não se refere Apenas a um paralíso Que anda A um cego Que acaba enxergando Porque maravilha É um termo Que abrange Uma operação Sobre-humana De Deus E esse texto Que nós lemos aqui Ele vai Nos ilustrar Um pouco O que é Uma operação De milagres E o que é Uma operação De maravilhas Operada pelas mãos De Deus A Bíblia diz O evangelista Marcos Escrevendo essa palavra Lembrando que Marcos É o primeiro Dos evangelhos Que foram escritos No Novo Testamento Não é o evangelho De Mateus O primeiro evangelho De Marcos Mesmo estando Em uma outra ordem Que não a cronológica Mas cronologicamente Falando Marcos O primeiro escritor Ele começa o capítulo 2 De uma forma Muito objetiva E essa é uma característica Liberária Que faz parte Da vida E do ministério Desse evangelista Enquanto Lucas É um escritor Que pesquisa Que busca fontes Que busca argumentações Que dá subsídios Às histórias Que ele narra Sobre Jesus Marcos por sua vez Vai sempre direto Ao ponto Enquanto Lucas Ele traz Uma história Mais romanceada Uma história Mais bem edificada Lucas Apresenta dessa forma Mas Marcos Ele é mais objetivo No que fala Tanto é Que o evangelho De Marcos É um pouco menor É um pouco mais comparto Então logo no capítulo 2 Marcos já fala Sobre esse acontecimento Marcante Da história de Jesus Ele começa A sua narrativa Dizendo E alguns dias Depois Entrou Jesus Outra vez Você pergunta comigo Jesus Entrou outra vez Entrou outra vez Em Cafarnaum Eu paro aqui Para dizer para você Que Jesus Vai entrar Quantas vezes For preciso Em Cafarnaum Até que o nosso Filagre Seja bom Até que o nosso Filagre seja bom Teve uma meia dúzia Que pegou A vitória De Deus Agora Já deu Um momento Para adorar Deus Eu vou repetir Para você Ter a chance De adorar Deus Pelo menos Tanto quanto Os irmãos Que te antecederam Eu disse para você Que Jesus Entrou outra vez Em Cafarnaum A expressão Outra Ela denota A presença De Jesus Em uma outra ocasião Isso nos faz entender Que Jesus Havia passado Outras vezes Em outros momentos Em outros períodos Em outras fases Pela região De Cafarnaum Não era a primeira vez Que Jesus passava Por lá Não era a primeira vez Que Jesus chegava Em Cafarnaum Não era a primeira vez Que Jesus entrava Naquela cidade Levanta a sua mão direita Porque eu já começo A palavra profetizando Eu profetizo que Jesus Jesus vai entrar Quantas vezes Sou preciso Na tua casa Jesus vai entrar Quantas vezes Sou preciso Lá na tua família Jesus vai entrar Quantas vezes Sou preciso No teu casamento Jesus vai entrar Quantas vezes Sou preciso Lá no teu ambiente De trabalho Jesus vai entrar Quantas vezes Sou preciso Nessa igreja Para te dar vitória Para operar a vida Para fazer bênção Para restaurar Para renovar Para abençoar Só quem crê Desse jeito Reage a palavra Não grita de glória Estufa o pé Puxa a barriga Abre a mão Não grita de glória Gostoso Jesus entrou de novo Em Cafarnaum E tem gente Que precisa Que Jesus Entre de novo Na sua casa Hoje Irmão Você já aceitou Jesus Faz algum tempo E quando você Aceitou Jesus E entrou Na tua casa Serou contigo A bênção Foi grande A transformação Foi grande Só que pelas lutas Na vida Você hoje Vem aqui Dizendo Jesus Vai lá Na minha casa De novo Vai lá Passar En Cafarnaum Outra vez Jesus Dá pra voltinha Lá En Cafarnaum De novo Porque a situação Tá difícil Jesus Sabe o que ele Manda dizer Pra você Por essa palavra Pela Bíblia Nesta noite Fica tranquilo Meu filho Eu passo lá Quantas vezes Sou preciso Fica tranquilo Meu filho Eu vou visitar Tua casa Quantas vezes For necessário Fica tranquilo Porque eu passo Em Cafarnaum Quantas vezes Sou preciso Até que o milagre Aconteça Até que a bênção Chegue Deus vai visitar O hospital Onde está aquele Meu parente Nesta noite Eu não estou mais Pregando Estou profetizando Pra você Quem quer ser Me, quem é seu Quem quer reagir A palavra que reaja Deus já está Entrando no teu Cafarnaum Nunca vez Deus está entrando Lá em Cafarnaum De novo Porque ele não viu Nada pra você Só quem quer no milagre Joga a mão pra cima Não tem um milagre Alguns dias depois Entrou Jesus Em Cafarnaum Aleluia E a expressão Temporal Ou seja A expressão Que revela A temporalidade Do texto É Alguns dias depois Essa expressão Nos dá a ideia De que não passou Muito tempo Da última visita De Jesus Essa expressão Nos faz entender Que não havia passado Muito tempo Não era um período Distante Não era uma lacuna Muito grande O texto Nos faz entender Que fazia pouco tempo Que Jesus havia passado Por lá Mas não tem problema Se Jesus falou com você Ontem Hoje Ele vai falar De novo Se Jesus De glória Ontem Tudo de quarta Feira Com a administração O pastor Não tem problema Não tem problema Porque o Marais Todo dia Todo dia Tem uma maré Do que cai do céu Todo dia Tem uma visita Nova De Jesus Você pode vir Na igreja 365 dias por ano Uma ideia Uma sugestão Para o pastor Quem sabe Começa no ano que vem Fazer curso Todo dia Todo dia Todo dia Eu digo pra você Que se tivesse Segundo Todo dia Aqui na igreja Eu sempre Teria algo novo Para revelar Para acabar Eu sempre Teria uma bênção Nova Para trazer Para a sua igreja Porque Deus Não se repete Deus não fica Para lançar Deus não fica Antiquado A manifestação Da sua glória É sempre nova Ele sempre tem uma coisa Você me ajuda A pregar Por favor Quanto é gostoso Que você vai ser Um pregador Desse trabalho Olha pra quem Está perto de você E deixa Deus te usar Diga meu irmão Deus está passando Encafarado hoje E ele tem algo novo Para você hoje A reação de ontem Foi grande Mas hoje Ele tem algo novo Para você Hoje Jesus Vai visitar A Carta da Únca Para te abençoar Que ele é a linda glória Alguns dias depois Ele criou Jesus Encafarado Se a gente Ficasse só Desse vez A gente Podia pregar O culto todo Sobre isso Porque isso aqui É maravilhoso Tem muita lição O verbo Entrar Fala da grande Transformação Que acontece Quando Jesus Entra Quando é outro Que entra Nada de mais Acontece Sim Nós somos visitados Por uma personalidade Importante Importante Uma reação Uma reação diferentes, agora quando é Jesus que entra, quando é Deus que entra, o negócio é completamente diferente, tomou um sentido, a Bíblia diz que Salaque, Mesaque e Abednego entraram em uma fornalha até aí tudo bem, o negócio é que quando o rei olhou pra dentro da fornalha ele disse, poxa, mas nós jogamos três mas lá dentro tem quatro a diferença não se fez com a presença dos três, porque eles eram normais, a diferença aconteceu com a presença do quarto venha lá, venha não me lembra de Deus aí, se você tem o quarto atrás de Jesus irmão, usei-me senão a gente vai ficar muito tempo aqui no versículo e ainda tem doze versículos a Bíblia diz que depois que Jesus entrou em Carvalho, as pessoas escuta aí isso aqui é maravilhoso as pessoas souberam que Jesus estava em casa aleluia, não me lembra de Deus por antecipação a Bíblia diz que logo que Jesus entrou em Carvalho, todo mundo soube, as pessoas souberam que Jesus estava em casa não dá pra esconder que Jesus está no seu coração a Bíblia diz que um coração alegre a formoseia o gosto, ou seja quando Jesus entra no coração de alguém e produz felicidade, porque é instantâneo isso a pessoa se torna feliz, até a aparência do indivíduo melhora o irmão que estava pregando sobre isso ele estava dizendo, irmão, com Jesus a gente fica até mais bonito, a nossa aparência melhora aí ele olhou pra frente, o irmão não é que o irmão era feio, eu não acredito que existia gente feio é que o irmão era só desprovido com um padrão estético adequado aos padrões atuais, beleza, só isso aí ele olhou pro irmão e disse, irmão, se é crente, ele disse, sou, ele disse, sangue de Jesus tem poder eu tenho certeza que você é crente, ele disse, sou, irmão, ele disse, misericórdia porque se com Jesus na tua vida você estiver feito de uma desgraça, imagina antes de ser crente, meu irmão mas, meu irmão, quando Jesus entra no coração de alguém, é impossível disfarçar pessoas é impossível esconder a mudança de si, é impossível esconder Jesus da sua casa só pra você e pra tua família quando Jesus está dentro da igreja, é impossível esconder só dos membros da congregação a gente acaba falando dentro da todo mundo quando Jesus entra na nossa casa, é impossível guardar o sol pra nós e pros nossos entes queridos uma hora ou outra o vizinho vai descobrir que Jesus está lá uma hora ou outra a vizinhança vai descobrir que aquela família é tão diferente porque tem morador ilustre dentro da casa e a senhora não está nessa casa, nessa noite, vem crente, concorda, abre a mão e redone porque quando Jesus é o sujeito, as pessoas sempre acabam saindo quando Jesus é o sujeito do verbo entrar quando Jesus é o sujeito que pratica o verbo entrar não tem ninguém que consiga esconder o dentro de casa por muito tempo porque as pessoas acabam descobrindo e tem como guardar Jesus só dentro da nossa casa, só pra nós porque a gente uma hora ou outra acaba contando pros outros porque é tão bom ter Jesus em casa e a gente é compartilhar a presença dele em todo mundo o que as pessoas dizem? o que as pessoas dizem a respeito da sua casa o que as pessoas dizem a respeito da sua companhia o que as pessoas dizem a respeito do que você fala o que as pessoas dizem a respeito das suas atitudes do seu comportamento, das suas escolhas quando Jesus está em casa, as pessoas dizem como aquela pessoa é cheia de Deus quando Jesus está em casa, as pessoas falam olha pra você, como é que aquela moça como abre a boca pra falar parece que está uma coisa boa de dentro dela tem napais que era lançado no ambiente quando ele chega, a gente sente uma paz e uma alegria é Jesus que está em casa, meu querido é Jesus que está em casa e quando ele está, todo mundo acaba sabendo aí o que acontece? quando Jesus está em casa acontece o que está acontecendo aqui em vários países a igreja enche, o povo vem, o povo ora o povo adora, o povo busca a igreja consagra porque quando eles veem que Jesus está em casa o povo vem e faz com prazer aí meu irmão, a casa ficou tão cheia que diz a Bíblia que nem nos lugares, junto às portas eles caberam a multidão tomou conta da casa tinha gente na rua, tinha gente perto das portas tinha gente perto das janelas, aleluia e a Bíblia diz e logo que descobriram que Jesus estava lá naquela casa potencialmente a casa de Pedro não se tem certeza, não sei se é real mas acreditam que era assim aí, quatro homens, quatro amigos eles tinham um amigo em comum que sofria um problema, uma paralisia ele não podia andar e esses homens, sabendo que Jesus estava naquela casa pegaram o paralítico e levaram até o lugar onde Jesus estava e eu paro aqui pra perguntar se aqueles que você pensa que são teus amigos realmente são eu estava conversando com um colega ele disse, rapaz, eu tenho tanto amigo eu tenho muito amigo eu disse, rapaz, que maravilha geralmente a gente tem poucos amigos, né? porque amigo verdadeiro, eu não são poucos ele disse, mas como é que você sabe que tem tanto amigo assim? ele disse, rapaz, eu tenho que abrir até um perfil novo na minha comunidade eu vou ter até que abrir um outro MSN pra mim porque eu tenho tanto amigo que já não cabe mais um só tem tanta gente que me segue no Twitter ele falou pra mim eu disse, mas que pensa, não é? só que eu estou falando agora de amizades verdadeiras reais e não virtuais eu estou falando daqueles amigos que realmente abençoam a sua e ser amigo, meu irmão, a vida não tem muito sentido, não ser amigo, a nossa vida não tem muito propósito, não você tem amigos verdadeiros? é a pergunta que eu faço a você você sabe quais são os nossos amigos verdadeiros? uma prova que vai desmantelar qualquer amizade falsa que você possa ter amigo verdadeiro é aquele que pega a sua maca e leva até o lugar onde Jesus está amigo verdadeiro amigo verdadeiro é aquele que leva você pra Jesus amigo verdadeiro é aquele que vê que você está perdendo as forças está quase saindo da igreja aí se ele fosse um amigo de mentira, meu irmão eu ia aproveitar e empurrar você mais pra longe mesmo, né? só que quando é amigo de verdade ele vê que você está perdendo a força não está mais conseguindo a igreja ele liga pra você de sete metros passando na tua casa ah, mas eu acho que não vai dar, vai dar coisa nenhuma vamos pra igreja hoje mas eu não sei se eu posso pode sim, Deus vai te ajudar e eu também amigo de verdade é aquele que te leva pra Jesus é, tem um montão de gente por aí que diz que é amigo mas é amigo coisa nenhuma amigo de verdade não é aquele que compra um cigarro pra você amigo de verdade não é aquele que paga o teu ingresso pra você entrar na balada amigo de verdade não é aquele que paga a cerveja pra você beber no final do expediente amigo de verdade não é aquele que te apresenta uma droga que vai trazer um barato momentâneo pra você mas que por trás das contas vai escravizar você em um vício do diabo amigo de verdade não é aquele que te apresenta uma picante nova, uma amante nova, uma namoradinha nova, outra namoradinha novo amigo de verdade é aquele que se for preciso levar você carregado ele leva a pé a presença de Jesus sobe entre isso e levante as tuas mãos e agradeça a Deus porque se você não tem nenhum amigo eu te apresento Jesus Cristo que é um amigo verdadeiro esse paralítico não tinha as pernas mas tinha quatro amigas deixa eu reformular a frase porque isso que eu falei pode não ser uma verdade plena esse paralítico não tinha o movimento das pernas mas tinha quatro amigos que valiam por dezesseis pernas por vinte pernas por quarenta pernas ele não tinha o movimento das pernas mas ele tinha quatro amigos verdadeiros a Bíblia diz que eles pegaram a marca onde estava o paralítico e levaram até o lugar onde Jesus estava só que quando chegaram eles se depararam com outro problema porque o primeiro problema é carregar um paralítico até o caso onde Jesus estava a Bíblia não disse que era longe ou que era perto mas eles levaram meu irmão quando Jesus nos convidou para seguir ele não disse que o seu caminho seria muito rápido muito breve muito longo ou muito curto ele disse quem quiser vir após mim negue-se a si mesmo dê-me a sua cruz e siga-me essas cláusulas que a gente espera encontrar não estavam no contrário que a gente assinou quando aceitou Jesus ele simplesmente disse negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me mas Jesus e daí o que vai acontecer? será que o caminho é muito longo? será que a gente vai perder as forças e vai largar o paralítico no meio do caminho? se você precisar de ajuda eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos mas o caminho ele segue que não tem vitória para nós a Bíblia diz que eles levaram o paralítico até o lugar onde Jesus estava e quando chegaram lá se depararam com outro problema a casa estava tão cheia que não tinha lugar para o paralítico e a Bíblia diz que a casa estava cheia existiam pessoas lá com vários propósitos diferentes tem gente aqui hoje com propósitos de procura diferentes tem gente que veio aqui buscando uma bênção material tem gente que veio aqui hoje buscando uma vitória financeira tem gente que veio aqui hoje buscando a cura para uma enfermidade ah, o dia que não ministra a sua cura é domingo mas você está prestando de saúde hoje ah, tem gente que veio aqui pensando de um milagre às vezes não é nem para você é para alguém de você deixando casa quando Jesus ia a um lugar sempre lhe seguiam muitas pessoas que tinham propósitos diferentes ao seguirem Jesus tinha gente que ia atrás de Jesus só para comer da multiplicação de pães e feijos porque onde Jesus estava tinha a multiplicação é crente no meio não fome, mas fome que uma desgraça é assim, é desse jeito mesmo aí, meu irmão tinha gente que ia atrás de Jesus só para receber o milagre outros iam atrás de Jesus só para serem abençoados outros para serem curados outros porque iam buscando a vitória para alguém a quem eles amavam e que havia ficado em casa e a Bíblia diz que junto com essas pessoas todas dentro daquela casa existiam os escribas olha para quem está perto de você olha para quem está perto de você olha olha pergunta irmão será que tem saliva de hoje também? pergunta será que essa turma veio aqui? pergunta para ela, irmão a Bíblia a Bíblia quem tem muita fé disse que não a Bíblia a Bíblia diz que quando tinha Jesus tinha Judas Jesus escolheu 12 menos 12 tinha um traidor aonde tem Jesus tem Judas aonde tem ovelha tem ovo a Bíblia diz que aonde tem trigo sempre nasce um joiozinho é sempre tem é mas aonde tem jogo tem o trigo e quem vai ser cefado são todos mas quem será aproveitado será o trigo tem ovelha tem ovo é mas também tem um pastor que tem cajado na mão a fugir do louco manda embora tem Judas é mas também tem Pedro e João que são fiéis e que não iniciam a história da igreja do Brasil é desse jeito lá tinha escrito eram aqueles que tinham ido só pra achar um defeito no culto que Jesus ia fazer em casa é foram só pra achar uma falha no culto que Jesus ia dirigir naquela casa em Cafaraú foram pra isso aí a Bíblia diz que como aqueles quatro amigos não encontraram lugar pra entrar de maneira convencional eles subiram ao telhado da casa a arquitetura da época era muito convencional era muito específica muito própria as casas da época geralmente tinham um terraço que servia como um espaço adicional era o que hoje nós chamaríamos popularmente de laje né estocadinho onde o pessoal lá no Rio de Janeiro gosta de fazer churrasco e gosta de colocar piscina de plástico né seria a laje daquela época e a escada geralmente era muito arcaica de madeira então isso nos faz entender que pra subir até o telhado deve ter sido uma tribulação deve ter sido uma dificuldade deve ter sido uma luta imagina um indivíduo subindo na frente segurando um lado subindo do outro lado apertadinho numa escada de madeira subindo carregando um paralítico se apegaram na madeira na escada entrava a farpa no dedo eles deviam ficar nervosos quantas vezes disseram não caíam com um paralítico e tudo mas não era um jeito não sei como mas subiam um perro de novo o primeiro milagre foi subir uma escada daquelas conduzir um paralítico por quatro esse pra mim foi o primeiro milagre a Bíblia diz que quando chegaram no telhado eles causaram prejuízo pro dono da casa se era Pedro Pedro era meio revoltado ele era meio nervoso ele deve ter ficado meio nervosinho quando viu um buraco no dedo da casa dele abriram o buraco no dedo e desceram o paralítico por cordas os camaradas foram preparados parem a essa vida eles foram dispostos a qualquer coisa pra colocar um amigo deles na presença de Jesus quando eles desceram do paralítico você leu o texto comigo quem leu? quem dormiu? você leu o texto? então em algum momento eu pergunto pra você em algum momento Jesus se dirigiu aos amigos do paralítico Jesus disse assim recebam a vitória de vocês agora e quando vocês forem pra casa eu vou abençoar a família de vocês lá em casa Jesus disse disse o paralítico não disse em algum momento Jesus se dirigiu dessa forma pra aqueles amigos pra aqueles que tiveram um grande trabalho de levar o paralítico Jesus se dirigiu ao paralítico só que eu paro aqui e se você pode dê-me glória a Deus por antecipação antes eu vou a realização desses homens estava em ver o milagre acontecendo na vida do amigo deles estava pregando estava pregando no Nordeste agora final do ano passado de lá quando a gente prega tem irmão que vai conversando com a gente meia da palavra estava pregando tinha o irmão que dizia é desse jeito já vai vou responder lá atrás vai lá mesmo Jesus oxe que glória aí tinha o irmão que quando a palavra apertava quando a palavra espreitava o negócio ele dizia está arrochando o Jeová olha para o irmão do lado diga meu irmão arrochando arrochando vai apertar um pouquinho o negócio não é pra ele agora diga ah aleluia vai não paga doido irmão tem uma moção de gente por aí que se diz nosso amigo que se diz até irmão mas se você compra um carro mais bonito que o dele fica me curto de mario de Deus eu sou tão fiel quanto ele aí meu irmão se for preciso se endividar e comprar um carro em 72 em 72 você tem uma que aprova ainda eu não sei tem alguém que trabalha financeira aqui aí se for preciso ele pagar em 72 só pra comprar um carro melhor ele vai lá e se endivida porque ele não admite que o outro receba mais do que ele tem gente que não engolha a tua vitória tem gente que não suporta que eu vou se abençoar é assim meu irmão a verdade que a gente vai ser viva e Deus me dá o Senhor já vim pra falar pra essas pessoas que sofrem que sofrem com esse mal terrível que se chama de inveja essa palavra ela nos remete ela remonta a origem do pecado por satanás porque o pecado nasceu no coração do diabo através da inveja e tem gente meu irmão que vem da igreja que as vezes frequenta uma igreja que as vezes senta do teu lado tem gente lá na tua família tem gente que tem o mesmo sangue que você mas que não suporta ver você abençoada feliz ganha a mão do céu eu profetizo que o sangue de Jesus cobre a tua vida o sangue de Jesus cobre a tua família os teus filhos o teu ministério os teus sonhos as tuas posses a tua casa tudo o que é teu o que Deus te deu o sangue de Jesus cobre a tua vida e o invejoso o meu irmão se não quiser ver a tua prosperidade que feche os olhos ou que olhe pra outro lado Deus vai te abençoar querendo o invejoso o meu irmão a vitória nossa quem tem esse jeito levante as mãos a minha mão que estou com o peito não chamar ainda dá um grito de glória para Jesus tem gente que não suporta ver você prosperar tem gente que se morde quando vê que você olhando pra casa lá de glória tem gente que fica angustiado quando vê você prosperando no ministério a liga chegou a outra ali já estava em cima do túmido já está lá já tem cargo por quem será será que é por causa da oferta do dízimo não é é porque Deus quis abençoar ele e para Deus que libertar essa inveja você também vai ser abençoado nesse jeito meu irmão a realização dos quartos era ver o amigo paralítico andando a grande alegria deles a grande motivação que os levou a fazer tudo isso era ver o amigo deles abençoar olha pra quem tá perto de você pega na mão do teu irmão e da tua irmã com um gesto profético e se isso é verdade meu irmão olha nos olhos dele porque os olhos não mentem diga meu irmão a tua vitória é a minha vitória diga minha irmã a tua bênção é a minha bênção diga se Jesus te abençoou é como se estivesse me abençoando também porque nós fizemos parte de um corpo cuja cabeça é Cristo se a mão é abençoada em pé da glória se o pé recebe vitória a mão joga pra cima e agora levante a mão pro céu receba a devolva de Deus aí pra tua vida tua bênção é a minha bênção a sua conquista é a minha conquista é este sentimento que a igreja de Cristo precisa fomentar cultivar no brilho olha a Bíblia que Jesus olhou pro paralítico e disse levante a mão foi isso que ele disse primeiro foi a primeira coisa que Jesus fala quando olha pro paralítico é perdoados estão os teus perdoados qual era a maior necessidade desse paralítico o que ele não podia fazer primeiro vamos por partes qual era o problema dele ele não podia fazer o que meu irmão não podia andar caminhar correr muito menos pular muito menos ainda meu irmão ele tinha uma deficiência física ele não podia andar aí meu irmão eu pergunto pra você qual era a maior necessidade desse paralítico qual era a gente que recebeu a bênção aí já tá respondendo certinho a maior necessidade de todo ser humano não é saúde não é casa não é carro não é emprego não é família a maior necessidade de um ser humano é salvação e aqui a gente chega na expressão maravilha milagre vem daqui a pouco maravilha é algo especialmente diferente de milagre porque maravilha meu irmão tem um sentido oposto um sentido mais característico a bíblia diz que Jesus disse ao paralítico perdoados estão os teus porque Jesus sabia que a maior necessidade do ser humano é salvação e não existe nada e nem ninguém que possa salvar o ser humano a não ser Jesus é por isso que quando ele fala sobre a salvação ele diz eu sou o artigo masculino no singular caminho eu sou a artigo feminino também no singular verdade e Jesus usa mais uma vez o mesmo artigo a vida todos os três artigos todos os três artigos que ele usa são o singular ou seja não existe outro caminho tem muito jeito dizendo por aí todas as religiões levam a Deus mentira todas as igrejas levam a Deus mentira todas as pregações por aí todas essas seitas ou ideologias religiosas o que importa é ser bom de coração e você vai ser salva mentira se você tem boas obras você é salva mentira o único caminho a única verdade a única vida o único meio de salvação que ele está bem é Jesus Cristo que morreu na cruz do meu mar e para o salvação não é igreja não é terminação não é assembleia não é batista não é caderno lá é Jesus ele é o caminho da salvação agora Jesus sabia que a maior necessidade de todo ser humano é a salvação agora Jesus que coisa linda isso que Jesus fez eu quero dizer para você meu irmão que Jesus não morreu na cruz entenda o que eu vou dizer para você e não julgue essa frase antes que eu a termine Jesus não morreu na cruz para te dar casa carro, dinheiro, emprego não Jesus morreu na cruz para nos dar salvação esse foi o propósito da morte de Cristo agora 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 casa casa carro emprego dinheiro felicidade prosperidade ausência de necessidade é o sentido antimonótico da palavra prosperidade tudo isso meu irmão é resultado da sua fidelidade com Deus Jesus morreu na cruz para quem? para nos dar salvação quando nós aceitamos a Jesus e vivemos uma vida coerente com ele nós somos salvos em Cristo agora quando você é fiel a Deus quando você é fiel a palavra quando você é fiel aos dogmas da palavra quando você faz o que a Bíblia diz para você fazer a bênção corre atrás de você a vida vira abençoada em todos os sentidos você recebe a bênção financeira você recebe a bênção da saúde você recebe a bênção da família você recebe a bênção do trabalho você recebe a bênção espiritual tudo isso é consequência da sua vida e da sua vida mas como que esse homem aí perdoa o pecado desse paralítico porque ele não é Deus isso é blasfêmia é pecado de morto na época esse homem é doido está pecando está blasfemando Jesus conhecendo o coração deles Jesus conhece o teu coração Jesus conhece a intenção do teu coração quando eu era pequeno eu conheci o ministério cantando comecei na música depois eu tentei aprender a tocar alguns instrumentos até hoje estou tentando porque tocar mesmo é quando a pessoa toca bonito aí meu amor eu comecei na música cantando, adorando a Jesus e muitas vezes eu fui para a igreja eu ensaiava eu levava o meu playback no tempo da fita na fita cassete vamos trabalhar no som dessa época não, graças a Deus Deus deu muito desvamei por você aí quando errava o lado eu ia falar a canção estava lá no ar aí se você dizia lá do bem já virava toda a fita aí tinha que contar tudo de novo quantos minutos preciosos que se perdia no culto na época da fita chamava o irmão para cantar aí errava o lado aí desarrumava tudo desajeitava tudo o poedete o poedete quantas vezes eu ia para a igreja e nem oportunidade para cantar eu tinha porque era normal nem todo mundo dá para cantar porque graças a Deus na igreja tem muito talento Raul Gil que o diga não é? eles estão tendo audiência só com os talentos que estão dentro da igreja mas para Jesus meu irmão você não é valioso quando você aparece na televisão você é valioso quando a impressão o seu coração agrada o coração de Deus aí meu aí muitas vezes eu era pequeno eu preguei eu levava o meu bebê e a minha organização era até a oportunidade para cantar o hino e quando eu cantava eu podia até me cantar nessas coisas mas quando eu voltava eu sentava no corpo eu ficava tão feliz eu dizia Jesus eu consegui te louvar hoje mas um dia eu aprendi meu irmão tá lá eu não te lembro dessa época né aí irmão um dia eu aprendi Jesus falou comigo e disse meu filho meu filho eu conheço a intenção do teu coração teve um dia quando eu consegui cantar na igreja eu não tive a oportunidade aí Deus falou comigo e disse eu hoje recebi o teu louvor e disse mas Jesus eu não cantei nem cima Deus disse hoje eu recebi o hino que você preparou para mim mas Jesus eu não tive a oportunidade e Deus disse eu vejo a intenção do teu coração é o que você não cante hoje não cante amanhã não cante depois da manhã eu vi quando você estava lá ensaiando para cantar quando você estava em casa já recebi meu louvor Deus conhece o coração Deus não te julga pela tua aparência tem uma porção de gente que é um pinta nova e um tegossal você olha para ele meu Deus é um anjo de Deus na terra você olha para ele meu Jesus é sua santidade e glória mas no coração tem tanta coisa que não presta no coração tem tanta coisa que desagrada Deus eu venho nesta noite de dizer Deus não te vê como eu te vejo Deus conhece o que é mais fácil que é mais fácil Que é a maravilha da salvação De forma oculta aos olhos humanos Ou praticar um milagre Que todo mundo vê E vai reconhecer como verdadeiro O que é mais fácil? Produzir uma maravilha que é a salvação Que ninguém pode fazer Só que ninguém vai ver Ou produzir um milagre Que é fazer esse homem levantar da cama Pegar ele e ir para a casa dele andando Todo mundo vai ver um milagre A maravilha ninguém vai ver As pessoas só vão ver Como passaram a Deus Aleluia Aí Jesus disse para que saia mais Que o homem tem na terra o poder Para perdoar pecados Disse ao paralítico Levanta todo o problema e vai para a tua casa A vida disse que o paralítico levantou Pegou a cama na mão e foi embora O milagre da salvação Na verdade não era um milagre Era uma maravilha E o paralítico andar era um milagre O milagre é as vezes a gente ver com os nossos próprios olhos Quando a gente vê um paralítico largando a cadeira de rodas Quem já viu isso? Quem já viu? Eu já vi Eu já vi Irmão Quem já viu aqui Um culto Já esteve em um culto Onde um surdo ouviu Um cego enxergou Alguém já viu isso? Aí E exatamente os irmãos que estão mais cego na igreja É porque hoje Tem gente que diz Ah, mas Deus não faz mais Ele faz O problema é ele Ele não ocupa Ele é imutável É o princípio de Deus Do caráter da natureza divina É a eternidade A imutabilidade Ele nunca muda e nunca vai mudar Ele era, é e sempre será O problema é que nós mudamos Mudamos o foco Mudamos o propósito Mudamos o sentido Antigamente a gente vinha para a igreja E a nossa realização era Quando falavam sobre o céu Quando falavam sobre o apocalipse Quando falavam Jesus a voltar Jesus em buscar a igreja Hoje parece que essa mensagem Não produz mais a mesma euforia Que antes O propósito de muita gente Estava dando Mas o propósito de Deus ainda é De fazer milagres Milagres que todos possam ver Presenciar Só que mesmo no silêncio Se mesmo escondido Jesus anda fazendo Tanta maravilha Que você não sabe Vai você sentado aí Tem gente daqui Meu irmão Que era o lugar mais improvável Para você estar hoje Aqui na casa de Deus Porque você não gostava Nem de crente Hoje você lavava No sangue de Jesus E olha para você E valoriza E olha para você Aqui na igreja E olha para você Aqui na igreja Aleluia Não é louco mentira Dá uma glória a Deus aí Não? Faz todo tempo que você serve Jesus Não é louco mentira Deixa eu pensar Que glória Isso é uma vergonha Para muito crente Que está a pinta No dentro da igreja Não dá mais glória a Deus Não diz pra você Não é louco É louco Aí Tá lá Tá mais irmão Lindo na igreja Pula Tanto glória a Deus Adorando a Jesus Aí tem que olha Que mesmo Lindo na igreja Tá servindo Jesus Mas nem valoriza Muitas vezes Não é louco Aí Quando o paralítico Manda Meu Deus Ah E se eu faz milagre Milagre é uma coisa Maravilha Outra Entendeu? Você está operando Tanta maravilha Que a gente tem Olha aqui do lado Pega na mão do meu irmão Pega na mão de quem está perto de você Vai lá Diga meu irmão Deus já fez muito milagre na tua vida Que quem sabe até eu já vi Já presenciei Mas diga meu irmão O fato de vocês estar aqui hoje Não é só um mal É uma maravilha Eu posso até não dar muito valer Mas só Deus Para escrever o nosso nome No livro da vida Só Deus Para perdoar pecado Só Deus Para pegar o homem Miserável Perdido Margar nos vícios Transformado A pães de sangue E colocar o homem Salvo Dentro da casa De meu Só Deus Tem mais um pouquinho de palavra Para aqui Termina ou eu continuo Entra aí Olha Olha só Eu concluo essa palavra Eu vou abrir as portas Da minha conclusão dela Tinha muita coisa boa Para falar Esse texto aqui Muito maravilhoso Você está vendo Como a Bíblia Ela se renova A cada dia É por isso que me amarro Na palavra de Deus Porque ela é nova Ela sempre tem algo novo Diferente Você já deve ter ouvido Essa história Uma mezena de vezes Dentro da igreja Aí olha irmão Você sabe por que? Por que que Jesus disse Levanta Toma o teu leito E vai pra trocar Por que? Jesus mandou aquele paralite Pegar a cama dele E levar embora pra casa Se aquela maca Se aquela cama Se aquele leito Ou qualquer outro sinônimo Que você quiser colocar Nesse texto Que aquela maca Ela simbolizava Angústia O sofrimento As amulhas Daquele paralite Ela era o símbolo Do sofrimento Daquele homem Porque durante até aquele momento Da sua vida Ele havia passado Em cima daquela maca Miserável Ele não suportava mais ela Ele odiava ela Ela era a projeção De todo o seu sofrimento E nela Estava estampada A sua dor E a sua angústia Por não poder andar A história daquela maca Foi feita pra ele Quando ele ainda era pequeno E a mãe Devia colocar ele Na varanda de casa E ele via Todos os seus amiguinhos Da vizinhança Correndo Brincando E ele olhava Para os amigos Correndo E olhava para a maca E ele projetava Na maca As suas angústias Ele colocava Na maca O estímulo Do seu sofrimento Quantas vezes Na idade Em que os amigos Começaram a crescer E começaram A arrumar Suas namoradas Para casar Ele não olhava Para os amigos Passeando Com as futuras esposas E olhava para a maca E dizia Eles podem Eu não Porque eu estou preso Nessa maca Agora por que Meu irmão Que quando Jesus Muda a vida dele Muda a história dele O salva E o cura Porque Jesus Faz tudo completo Jesus manda ele Levar a maca Junto com ele Embora Levar a maca Para o sinal Por que? Eu digo a você Meu irmão Que tem muito crente Que quando recebeu Salvação E quando recebeu O milagre Que vem buscar Tem muito crente Dentro da igreja Que recebeu Maravilha E que recebeu Milagre E que quando Foi embora Para casa Esqueceu de levar A maca Porque achou Que a maca Não tinha utilidade Nenhuma Mas crente Sem maca Não é um crente Completo Crente que não Tem história Que não tem Testemunho Que não tem Referência Que não tem Lembranças Não é um crente Correto Deixa eu explicar Para você Meu irmão Todo dia Que aquele homem Levantasse da cama Colocasse o pé direito O pé esquerdo Ficasse em pé Desse o primeiro passo E olhasse Para o lado da cama E visse a maca dele Que não tinha mais utilidade Ele ia se lembrar De que um dia Ele foi para a noite Um dia Ele não podia entrar Um dia Ele era um ilimitado Um dia Ele foi um homem Que estava afastado No seu convívio social Por uma paralisia E um dia Ele se encontrou Com Jesus E a maca Virou café Um dia Ele se encontrou Com Jesus E o sofrimento Virou testemunho Um dia Ele se encontrou Com Jesus E a paralisia E a maca Virou o símbolo Do final E da maravilha Que Jesus Já virou Cadê a pistola Minha irmã Cadê a tua maca Minha irmã Cadê a tua maca Cadê a tua maca Cadê a tua maca Meu irmão Cadê a tua maca Cadê a tua maca Ei meu irmão Tá faltando maca Na vida de muito progredor Tá faltando a cama Na vida de muito crente Meu irmão A maca As lembranças Nesta noite Deus me usa Pra trazer a tua memória O dia em que Jesus Te alcançou Com salvação Nesta noite Deus me usa Pra trazer a tua memória O dia em que Deus Te levantou Da paralisia financeira Da paralisia Da miséria espiritual Da paralisia emocional Você lembra daquele dia Deus abençoe Hoje Deus me usa Pra te fazer a memória As lembranças Dos milagres Que Deus já fez E Deus manda lhe dizer Você não é só milagre Você é uma maravilha Que Deus abençoe Deus abençoe Se não é só milagre Mas se não é por lá A valeria Se não é só milagre É só milagre E o mesincu HIV Hekin As lembranças As lembranças É cidade As lembranças Senhor Amin As lembranças Almas O dia em que Jesus O dia em que Jesus Dá cuidar Eu fui pregar em um assalto de Curitiba, eu tinha 17 anos, faz muito bem, e era 16 para 17 anos, era o primeiro começo grande que eu ia pregar, e eu lembro que na época isso foi muito difícil para mim, porque eu ia dividir as lojas de pregação, o saudoso pastor Luiz Antônio, que para mim é uma referência, e eu com 16 para 17 anos ia dividir o altar com aquele homem que aqui no Instituto Antônio, aí eu já estava nervoso, porque eu não sabia que ele ia pregar justamente, mas quando chegou um mês antes do Congresso, ligaram para mim e disseram, olha o pastor Luiz Antônio não vai poder vir, porque ele vai ter uma aula no Instituto Antônio, então nós pensamos que você prega nas lojas principais e nas igrejas maiores onde ele ia pregar, aí eu pensei, eles acharam que para mim isso seria um motivo de grande realização, e para mim na verdade é um motivo de grande ecossismo, é assim isso, eu orei, eu me deu graça, eu fui pregar, fui de ônibus, 8 horas, aí quando eu cheguei lá no pregar, o irmão me colocou dentro do carro, começou a passar por todas as igrejas que eu ia pregar, quando chegou na frente da última, a igreja é grande, é nova, em forma de estrela, uma igreja linda, ele disse, pois é, aqui é uma igreja que é uma referência em política, essa igreja aqui prega um grande somente de Deus, e quando você prega tem um grupo de teólogos atrás de você, analisando a tua mensagem, a tua epeneutica, nem sabia o que era epeneutica, né? Tem gente aqui analisando a exergéseis que você faz no Espírito Jesus, será que isso é meio estranho? Eu nem sabia na época, depois que eu fui buscar, aprender a palavra de Deus um pouco melhor, um pouco mais, porque sabedoria vem de Deus, agora conhecimento a gente corre atrás, né? Aí, eu fui pregar, e quando chegou no último culto, eu já tinha feito coisas ruins, coisas grandes, né? Aí, chegou no último culto, eu peguei a oportunidade, quando eu deram a oportunidade, Deus falou comigo e disse, eu vou marcar esse culto hoje, diga para a minha igreja que eu estou curando uma criança, lá no culto infantil agora, eu disse mais o meu Deus, Deus falou, e essa criança tem câncer, ia morrer, mas eu vou mostrar para o meu povo que eu sou Deus que faço milagres, aí eu falei, eu senti em Deus e falei, quando a gente se amarelo ainda, a gente age muito também por impulso, né? Por estímulo, aí Deus fala, a gente nem passa no fio da gente entrega mesmo, a gente nem pensa muito, aí Deus manda, a gente vai, aí a gente vai passando tempo, a gente vai ficando mais como o servo de Deus de Leão, não, prova aqui, Senhor, dá outra prova lá, depois eu vou. Aí, aquele dia eu falei, quando acabou a mensagem, eu vi uma irmã trazendo uma menina sem cabelo, com os olhos amarelados, toda enxadinha, tinha nove anos, a menina é mando ele, trouxe ela pela mão a mãe dela, e disse pregador, essa aqui é a minha filha, a única criança que tinha criança lá embaixo do cotinho, era ela, olha por ela, eu orei por aquela menina e vim embora, a imagem ficou na minha mente, quando deu um mês, aquela mãe tinha dito para mim na hora da oração, olha, a minha filha, o médico mandou para casa, um mês de vida, disse que ela vai morrer, só que eu creio em Jesus, se Deus só eu creio, aí voltei embora, depois de orar por ela, deu um mês, exatamente, aí a mulher ligou, eu disse, meu Deus, será que ela ligou para avisar da morte da menina, às vezes falta fé, aí às vezes a gente esquece, que Deus faz milagre mesmo, aí meu irmão, naquele dia a mãe chorando, disse assim, irmão, quando eu levei a minha filha no médico, um mês depois, quando era para ela ter morrido, o cabelo estava começando a crescer, os olhos começaram a voltar, quando ela morreu, ela foi um desenxergue, enxergue para tratar dela morrer, para ela tudo preparada, até a vaga do sinistério, tudo preparado para ela morrer, ela não morreu, aí eu levei ela no médico, ela sofria tanto com dois, aquela menina, que ela tomava morfina, uma menina de nove anos, e não fazia mais efeito, ela tinha passado por uma cirurgia, antes daquele culto, e o médico retirou um tumor, de dois quilos e meio dela, e retirou junto com o tumor, junto com o tumor, e tirou os ovários da imanuel, e quando a mãe levou, a menina do médico, o médico fez os exames, pegou os exames, um mês atrás dos exames novos, e disse, mãe, eu não sei que tipo de tratamento, alternativo a senhora fez, eu não sei se a senhora levou sua filha, para fora do Brasil, o que é muito improvável, é porque a senhora não dormiu, mas a sua filha não tem mais nada, não tem mais câncer, não precisa fazer mais nada, a minha filha foi tão grande, quando Deus fez aquele linar, a minha filha foi tão grande, quando Deus fez o câncer sumir, e até a mané ficou curada, dois anos depois, a irmã Moel já tinha quase 12 anos de idade, aí eu fazia exames completos, tomando, é assim que teve câncer uma vez, aí a irmã Moel, dois anos depois, foi fazer exames, e o médico chamou a mãe, a pátria disse, mãe, eu quero que me esqueça da senhora, mas parece que o que eu estou vendo aqui no exame, é um novo tumor na região do abdome, e a mãe disse, doutor, pode ser, porque o meu Jesus, quando faz milagre, não faz pela metade, ele faz sempre tudo completo, faz o exame, não, ele está lá, o meu irmão, levou a mamãe para a tomografia, e quando saiu o resultado da tomografia, o médico, que já tinha aprendido a lição do milagre, acabou aprendendo a lição da maravilha, ele pegou o exame novo da tomografia, olhou para a Emanuele, olhou para a mãe, tirou o estetoscópio no pescoço, ficou de pé, e disse, olha, há dois ou três anos atrás, eu fiz a cirurgia da sua filha, para retirar um tumor de dois quilos e meio, e junto com aquele tumor, eu tirei com as minhas próprias mãos, um ovário dessa menina, que estava tomada pelo câncer, só que nesse exame novo, o que eu achei que era um tumor novo, na verdade, é um ovário dela, eu tirei, vai ser um cará, eu não entendi, vai ser um cará, Deus foi o cruz, é um milagre, mas Deus fazer surgir, o ovário que havia sido extraído, é maravilha, onde ele está para o céu, é um profetismo que hoje, Deus vai fazer milagre daquilo, maior só o que ele vai fazer, Deus manda dizer que ele vai fazer maravilhas, maravilhas, aleluia, só aqueles com quem Deus falou, se Deus falou contigo por essa palavra, vem à frente, se Deus falou com você por essa palavra, vem aqui, vem aqui, você, aleluia, aleluia, a presença de Deus está aqui, vem, vem, pode chegar mais pertinho aqui, não está, tem lugar aqui na esquerda, na direita, vem, tem espaço para você, vem, vem, Deus está renovando firmes aqui, Deus está abençoando pessoas aqui, Deus está abençoando pessoas aqui, Deus está abençoando pessoas aqui, meu Deus, que um povo que vai chegar mais pertinho aqui, Deus está abençoando pessoas, Deus está abençoando pessoas, os seus olhos, isso, você que vai chegando à frente, tem espaço aqui ainda, nós e nós, ficam mais para frente, para o povo poder chegar mais perto, isso, isso, aquele paralítico, Não devia ter mais perspectivas Porque os seus sonhos Haviam morrido, haviam sido sanitado Mas quando tudo se perde O nosso Deus ainda é poderoso Para restaurar você E é o que Ele vai operar Na sua vida hoje Fecha os seus olhos Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que é a festa da guerra Com tudo que já morreu Podes pensar que esse é o teu fim Não é o que Deus planejou Eu posso ir no chão E eu posso ir no chão 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 E eu quero Eu quero de uma Eu quero te perder Sarave Jorges Eu amo teu azeite Eu sou Deus, restito, meu amigo, me leva minhas almas, meu filho, mas Lava-me, Senhor, me refrigera, minha alma, restito Deus abençará os teus sonhos, as promessas, Deus abençoe a casa hoje Jesus enxerga-me, carvalha, luta de nome, pai Somos que foram fora, sou o que se impermeu O que era festa e agora, é muito o que já deu Não podes, não podes pensar que esse é o teu fim Não é o que me esprecheu Eu vou te matar, eu vou te matar Precisa, eu vou te matar Não podes, não podes pensar que esse é o teu fim Que este é o teu fim Não quer onde eu falo, não te entendo Só que se transforma Que o conhece o meu fim O que eu te apanjo Eu te apanjo O meu Deus, a presença de Deus está aqui, Deus vai restaurar os sonhos, tua caminha, tua casa, Deus vai restaurar as promessas, hoje Deus faz milagres, mas também faz maravilhas por você, aleluia. O tempo que não dá no fogo, meu poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor vai me preparar, vai me enganar, não creia porque o fogo é de um cabelo, pode ver se o citar. O tempo que não dá no caminho, restituindo, que o de nós é do meu, sabe, que o Senhor vai me levar, restituindo. Amém. Amém. Eu vou te ouvir, você. Quem não é o Evangelho que está visitando a gente hoje, eu vou te ouvir. Olhem, olhem. Olhem os meus olhos, por favor. Porque quando o que a gente fala é verdade, a gente não tem medo de falar o nome do Senhor. Olhem, olhem. Eu sempre quando acabo de pregar, eu pergunto quem quer aceitar Jesus. Só que aceitar Jesus, queridos, não é trocar de igreja, mudar de religião. Porque como eu falei, não é religião ou igreja que salva, é Jesus. Até hoje no mundo tem muita gente que mata e morre por religião. Só que Jesus morreu por nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aceitar Jesus consiste em crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou para nos salvar. Aceitar Jesus consiste em dizer, a partir de hoje, a minha vida não é mais minha. A minha vida pertence a Jesus. Isto é aceitar a Jesus. Quantos de vocês que nos visitam hoje gostariam de aceitar Jesus desse jeito? Levante a mão assim que pessoalmente eu vou orar por você. Tem alguém? Uma hora, vim aqui e vim. Vim aqui e vim. Vem mais uma. Vem. Vem mesmo. Pode vir. Vem. 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 Aleluia Aleluia Mas tu tá fazendo um pedido Pra ninguém ir embora Depois da oração Porque ainda precisa trazer o envelope A folhinha, o propósito pra colocar na urna Tá bom? E depois ela tem um trabalho pra sorvete Mas faça os teus olhos Se é alguém que precisa se reconciliar com Jesus E fazer sua vida com Deus Esse é o momento, essa é a hora Feche os teus olhos, vamos orar Senhor Deus e Pai Eu oro pela tua igreja, eu oro pelo teu povo Meu Deus, eu não sei quais são os pedidos Eu não sei quais são as carências As necessidades de cada vez Mas o que eu sei é que tu és poderoso Pra fazer tudo e muito mais Além do que pedimos ou pensamos Porque a tua bênção é recalcada Sacudida, transformante E o que vem de ti não acrescenta a luz Meu Pai, eu te peço Que o Senhor ilustre essa palavra Que eu preguei com os teus sinais Meu Deus, aonde estiver alguém Que precisa de um milagre Te ver bem na praça A pessoa não me abre Aonde estiver alguém Que precisa de uma operação de maravilhas Opere nestas vidas com maravilhas, meu Pai Em nome de Jesus Eu abençoo a vida emocional Familiar, espiritual Sentimental, financeira Material Em nome de Jesus Eu ministro a bênção de Deus Sobre todas as áreas da vida Dos teus filhos E das teus filhas É a minha oração, meu Pai Em nome de Jesus E o melhor abraço Que está mais perto de você Chore por ele Glória a Deus E o Senhor Profetizamos de Deus Obrigado Amém 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 Amém